Música São 13 quadros, todos expostos na entrada da câmara. Cada um traz os traços de mulheres destaques na cidade. As obras compõem o projeto Mães Valorosas. Nós estávamos na feira da mulher e houve um desfile, combinamos assim, de pintar as vencedoras e as patrocinadoras. Umas quiseram, outras não. E foi assim, e deu esse resultado lindo. Foi um mês de trabalho e preparação para a produção dos retratos femininos. Com pintura a óleo, a artista explica que todas as criações fazem parte do movimento impressionista. Tentei passar as expressões das pessoas. Eu não sou uma artista acadêmica, eu sou uma artista plástica e eu sou impressionista. Então eu trabalho luz, sombra, brilho, eu trabalho movimento. Lícia, como é conhecida por todos, começou cedo com a inspiração e criação dos quadros por meio da pintura. Professora formada, lecionou por 12 anos e foi diretora de uma unidade escolar. Ganhadora de mais de 15 prêmios, concorre este ano na Bienal Florenci na Itália e também em Roma. Eu tocava piano desde os 4 anos e eu queria um piano. E aí meu pai falou assim, não tem como dar um piano para você, eu posso dar pincel. E deu um pincel e eu comecei a pintar e foi muito legal porque Deus me deu um dom assim bem legal. As obras com o jogo de cores e o sorriso de mães limeirenses permanecem para exposição ao público até segunda-feira, 13 de maio. Aqui nós temos mães do coração, que não são mães de ventre, são mães de coração. Nós temos mães trabalhadoras, mães empresárias, mães educadoras, vários tipos de mães. Então todo esse valor, esse valor que ingressou aqui e deixou essa exposição tão linda. Amém.